Qual que é o nome da... Oi, boa noite, tudo bom? Chegando aqui hoje para mais uma live com vocês. Exatamente, muito importante reunir vocês todos aqui para a gente poder falar sobre cursos online. Exatamente, voltando aqui para a gente poder conversar sobre os três motivos pelos quais os cursos online não sobrevivem por mais de um ano. Exatamente, o que a gente observa é que muitos, mas muitos mesmo os cursos que são desenvolvidos diariamente acabam não permanecendo no mercado por mais de um ano. Mas por que que isso acontece? Bom, primeiro eu vou te convidar a dar um oizinho aí no chat, falar de onde que você é, porque isso é bem legal para a gente saber quem que está acompanhando a gente aqui, não é mesmo? Então, olha só, para falar desses três motivos, é importante a gente pensar o que que interessa quando se está desenvolvendo um curso online, perfeito? Então vamos começar aí com qual seria esse nosso primeiro motivo. Bom, o primeiro motivo é ser um cantor de sucesso único. E o que que é ser um cantor de sucesso único? Bom, é ter um tema que se esgota rapidamente. Ter um tema que não tem como você se aprofundar nele. E aí você pode falar comigo, você diz assim, poxa, mas qualquer tema é possível explorar. Qualquer tema possibilita eu trazer alguma ramificação, algum complemento. Pois é, mas se você não domina exatamente o tema que você escolheu abordar dentro do seu curso, qual que é o grande risco? É você ficar sem repertório. E sem repertório não vai funcionar. Bom, eu queria também saber como que está o som. Se o som está saindo direitinho. E por que eu estou perguntando isso? Da última live que a gente fez, nossa, deu muito problema. Para começar que a gente ficou sem câmera. Então, hoje eu queria que tudo desse certo. Sabe por quê? Quando a gente lida com cursos online, e quando você desenvolve um trabalho na internet, você sempre está à mercê da tecnologia. Então, olha só. Vamos voltar aqui. Quando você é um cantor de sucesso único, o que acontece? Você acaba esgotando o seu repertório. Você acaba não tendo para onde fugir. Não tendo alternativa para desenvolver o conteúdo, ou mesmo para encontrar conteúdos complementares e trabalhar com esses conteúdos. Perfeito? Bom, então, o que vai acontecer? Se você não é um experto dentro da sua área, ou se você não tem conteúdo de sobra para poder entregar dentro do seu tema, fique esperto. Porque é importante que a gente pense nessa escada de valor. Fazer um mapa de temas, de possibilidades, de cursos e conteúdos que possam ser abordados com o seu público-alvo. Perfeito? E isso, sim, é importante você estar trabalhando. Boa noite, Valéria. Boa noite, Fernando. Muito bom ter vocês por aqui. E isso, sim, é importante ser colocado. Porque ninguém sobrevive com um único sucesso. Ah, tá, você pode me dizer que de repente foi aquele ultra mega sucesso que arrebentou nas paradas e logo de cara fez um milhão. Perfeito. Mas você vai precisar de atualizar isso. E se for dessa forma, o que você vai dar para o seu cliente na sequência? Qual que vai ser a oportunidade que vai dar para ele de continuar adquirindo algo de você ou acompanhando o seu negócio? Bom, então segura aí que esse é só o nosso primeiro motivo dos cursos não sobreviverem ao primeiro ano. No nosso segundo motivo, nós vamos trabalhar com uma vez e nada mais. Quando eu falo uma vez e nada mais, caramba, eu estou pensando exatamente naquele produtor que não dá a mínima para a jornada do cliente. E você, sabe o que é importante na jornada do cliente? Sabe o que realmente vale a pena dentro desse desenvolvimento de conteúdo focado em cada uma das etapas que o seu cliente se encontra? Pois bem, é fundamental que você conheça cada uma das etapas que o seu cliente vai percorrer desde o momento que ele se interessa pelo seu assunto até o momento em que efetivamente ele adquire o seu produto ou adquire o seu treinamento. Exato. Conhecendo a jornada do cliente, você tem a oportunidade de desenvolver subprodutos que vão suprir esse seu cliente, essa sua audiência de atividades, materiais, conteúdos e práticas para que ele possa ter saltos significativos na prática dele. Perfeito? Bom, se isso não acontecer, se você não dá atenção para a jornada do cliente, se você não presta atenção na expectativa dele, no que ele espera receber de você dentro dos seus cursos e no que ele espera aprender com você nos conteúdos gratuitos, o que vai acontecer? Uma vez e nada mais. Ele vai adquirir o seu primeiro curso e provavelmente vai embora e não vai aparecer mais na sua frente. Com isso daí, você não só perde a clientela, mas perde a possibilidade de oferecer para os seus alunos uma transformação que seja significativa, levá-los a aprendizagens que tragam uma prática modificada, que possam fazer com que eles não só aprendam, mas que eles ressignifiquem os conteúdos e conhecimentos que estão sendo apresentados para eles. Perfeito? Bom, e aí nós já falamos de dois motivos. Esses dois motivos, eles andam muito juntos. Por quê? Se você não tem repertório, não tem quantidade de conteúdo com qualidade para ser entregue, o que vai acontecer? Os seus alunos, eles não vão ficar no curso. Você não vai ter uma conversão alta. E aí, você acaba perdendo essa clientela. Perfeito? Bom, mas vamos pensar aqui no terceiro motivo que pode sim estar levando você a não conseguir fazer com que o seu curso sobreviva por um ano inteiro. Nesse terceiro motivo, eu vou trazer para vocês o esqueceram-se de mim. E por que esqueceram de mim? Bom, primeira coisa, olha só, se você, mesmo que você trabalhe a jornada do cliente, mesmo que você atenda a todas as expectativas desse cliente que está ali, desse aluno que está ávido por aquele processo de aprendizagem, mesmo que você faça uma entrega fantástica, se você não trabalhar com os depoimentos, não cuidar bem destes seus primeiros alunos, realizar um trabalho de e-mail, de pós-venda, de acompanhamento, ouvir todos os feedbacks e realizar pesquisa de satisfação, o que você acha que vai acontecer? Bom, para os cursos poderem permanecer por mais tempo dentro da internet, eles precisam ter clientela, eles precisam manter um repertório que seja motivador, eles precisam trazer, sim, práticas que possam não apenas motivar, mas que possam incentivar essas pessoas a quererem aprender mais e aplicar mais. Nesse sentido, você tem três motivos que fazem com que os cursos não cheguem ao final do ano. Bom, mas com esses três motivos, eu tenho a solução para que o seu curso realmente dê certo, ou que você comece pela principal etapa do seu curso. E aí, como que você vai fazer com isso? Bom, se o meu problema é o motivo um, ou seja, eu ser um cantor de sucesso único, eu não ter repertório, não ter conteúdo com consistência para fazer uma entrega que realmente seja significativa, poxa, eu vou ter que correr atrás. Então, ou eu vou ter que me atualizar, ou vou procurar pessoas que possam respaldar a minha fala, outros especialistas que possam contribuir para que o meu curso realmente valha a pena para aqueles participantes. porque aí eu tento suprir uma carência minha de repertório trazendo conteúdos complementares de outros autores, de outros professores. E aí, qual que é o risco disso? Qual que é o risco de eu mesmo não estar suprindo essa necessidade? De uma hora, esses participantes irem buscar em outro lugar aquilo que eles não conseguem encontrar no seu portal. Já parou para pensar sobre isso? Por que as pessoas vão desenvolvendo cursos que são complementares àquele tema central com o qual ela começou? Muito simples. É dessa forma que eu vou matando cada uma das objeções, eliminando as considerações dos meus alunos e participantes e trabalhando com todos os conteúdos intermediários que ele precisa dentro do tema que eu escolhi trabalhar. Isso resolve o meu problema de ser cantor de sucesso único. Eu tendo outros cursos, outras estratégias de entrega e de acompanhamento, eu consigo trabalhar com esse participante e com esse aluno. bom, e aí é questão de fazer pesquisa, pesquisa em relação às principais dificuldades, em relação aos temas que são mais interessantes ou que engajam melhor essa clientela. Perfeito? E a partir daí o que que você pode estar trabalhando? Seja bem-vinda Cássia, Ivane, Valéria. muito bom ter vocês por aqui. Olha, aproveita para colocar as dúvidas aí no chat, tá bom? Bom, mas o que que você pode fazer com relação ao nosso segundo motivo? O que que você pode fazer ao não pensar nessa jornada do cliente? Bom, o que eu faço é pensar numa entrega específica para cada passo, para cada né, como se fosse cada patamar dessa jornada, cada etapa dessa jornada. E por que que eu vou pensar um produto ou um serviço para cada etapa? Porque em cada momento que esse seu participante está, ele tem uma necessidade e uma expectativa diferente. Você pode até manter o mesmo tema, o mesmo tipo de conteúdo, mas o grau de profundidade será diferente. E a forma como você vai acompanhá-lo? Não tem como eu ter grandes saltos se eu não tiver um acompanhamento personalizado. Se eu tiver ali bem próximo a esse meu cliente, a esse meu aluno, aquela pessoa que está não só consumindo os meus conteúdos, mas aplicando esses conteúdos na prática. E é isso que vai fazer a diferença na hora de você desenvolver o seu próprio curso. Você pensar nesse repertório antes mesmo de começar a desenvolver o curso. Traçar um mapa de conteúdo. Perfeito? E aí, o que que você vai trabalhar depois? Depois que você pensou nesse repertório, pensou nessa jornada do cliente, o que que você traz para essa pessoa? Você vai trabalhar com ela o feedback. você precisa de saber como foi a experiência dela. O que que foi que ela encontrou que poderia melhorar? E sempre é possível melhorar. Sempre é possível trazer algo diferente. Então, é importante você coletar os depoimentos, você coletar, fazer pesquisa, você dar atenção para essa pessoa depois que ela adquiriu o seu produto para que você possa acompanhar, saber o que está acontecendo, saber o que foi interessante, aquilo que nem tanto, para que você tenha também a humildade de falar assim, olha, vamos fazer melhor, vamos consertar isso daqui, vamos trabalhar de uma forma diferente. Perfeito? Então, aqui, vamos dar uma relembrada no que a gente falou em relação a esses três motivos. Quais são os três principais motivos que fazem com que os cursos online não sobrevivam por mais de um ano? Poxa, primeira coisa é ser cantor de sucesso único, não ter repertório, não ter conteúdos adicionais, não entender a expectativa e nem pesquisar os outros temas que esse seu aluno quer consumir de você. E é legal pensar nessa história do cantor de sucesso único, porque durante muitos anos, o que ficou presente? Seria o fato de você ser o especialista, de você, quanto mais especializado você fosse, melhor seria. Pois é, só que para você desenvolver cursos online, você precisa ser especialista sim, em algum tipo de conteúdo, numa entrega que seja interessante, que você trabalhe atividades que leve para a prática, mas você precisa ter repertório, entender quais são os outros conteúdos e quais as outras práticas que esse seu participante, seu aluno vai precisar depois que consumir esse conteúdo inicial. Bom, o segundo erro é uma vez e nada mais, é você esquecer de pensar na jornada do cliente, desde a hora que ele estava sendo só atraído pelo seu conteúdo, até o momento da compra. E para cada etapa dessa jornada, você vai preparar conteúdos e ações diferenciadas para que essa pessoa consiga sim entender toda essa trajetória e trabalhar com você, porque aí se ela entra na sua jornada, ela vai consumindo seus produtos. E com certeza, se você tem o repertório e se você se preocupa com a qualidade e com o seu cliente, você vai ter muito a oferecer. E aí a gente vai para o terceiro ponto, que é esqueceram de mim. Por que esqueceram de mim? Porque no final das contas, se você não dá atenção para esse seu aluno, para o participante do seu curso, que percorreu os seus conteúdos, fez as suas atividades, buscou entender qual foi a lógica que você estruturou, poxa, quem mais pode te dar um feedback nessa hora? Quem mais pode te apresentar algo que seja realmente de valor? Perfeito? E eu retomo isso porque é muito comum as pessoas se preocuparem com as estratégias de marketing digital, de marketing de conteúdo, ou seja, colocar o aluno para dentro, fazer com que o aluno adquira a solução, ou adquira o seu produto, depois que esse aluno entrou para o curso, e daí? Como é que fica? Como que eu vou, o que que eu vou trabalhar com ele? Qual que vai ser o pós-venda? Qual que é o feedback? Como que eu vou coletar esse feedback dele? É aí que está a diferença de você realmente se preocupar com essa pessoa, porque é ele que vai te trazer uma nova clientela, é ele que vai te trazer outros alunos, e que vai te dar ideias para que você possa lançar novos cursos. E como que você resolve isso? Fazendo um trabalho ponto a ponto, trabalhando e-mails pós-venda, trabalhando com ele cada uma das etapas do caminho. Certo? Bom, e como que você pode fazer isso? Desenvolvendo o curso e pensando o seu curso desde aquele primeiro momento onde você tem a ideia até a sua entrega final. Perfeito? Bom, quando eu fiz a reestruturação do meu curso online 2.0, eu fiz a reestruturação dele pensando exatamente em cada um desses pontos que eram necessários. A primeira versão desse curso ela foi lançada lá no início, quer dizer, nem lá tanto assim, mas tem mais de dois anos que ela tinha sido lançada e a gente trabalhava basicamente com a estruturação do curso. Pois bem, só que a estruturação do curso não é o curso em si, é só um esqueleto. Você precisa trabalhar esse esqueleto, trabalhar a sua entrega e trabalhar o seu lançamento. Enquanto isso, você vai testar alguns conteúdos com esse seu cliente ideal, com o seu aluno ideal, com o participante que seria realmente interessante você ter dentro do seu curso. E você sabe para quem que você está desenhando esse seu curso? você conhece o perfil dessa pessoa? Ou você está tratando ela como sendo um público alvo? Como sendo uma massa que se interessa, mas é uma massa da qual você não tem as características? Pois bem, no meu curso online 2.0 eu fiz isso. Eu trabalho ponto a ponto da ideia até o lançamento. E da ideia até o lançamento você pode ter in coisas para pensar. Nesse relançamento que a gente está fazendo, nessa abertura da nova turma com essa versão top, a gente ainda está oferecendo nesse momento três encontros de mentoria, dois encontros em grupo onde vamos tirar dúvidas, trocar ideias, trabalhar com algumas estratégias de cursos online e uma mentoria para você com seu negócio. E como que isso é fundamental para você estar trabalhando o seu negócio que leva em consideração que eu já estou aproximadamente pouco mais do que isso, de 18 anos que eu trabalho com cursos online, com metodologias, com implementação e desenvolvimento de curso. E aí você vai ter oportunidade não apenas de assistir as aulas, realizar as atividades, trabalhar com os templates. Você vai ter oportunidade de estar comigo para discutir o seu projeto. E a gente vê quais são as melhores estratégias para você trabalhar. Como que você vai desenvolver as suas atividades e como que você vai trabalhar a entrega dos seus conteúdos para que você consiga que o seu aluno e o participante tenha saltos significativos. Isso vai fazer a total diferença. Se você quiser conhecer um pouco mais, saber sobre o curso, está ali. Eu coloquei o link aqui no chat, nos comentários aqui embaixo, da página do meu curso online 2.0. Então, dá uma passada lá para você saber como que esse curso está estruturado para poder evitar que você lance um curso que não vai ficar nem um ano direito no mercado. E o ficar um ano ou não não depende só do investimento que você faz em estratégias de marketing, postagem e atração. Faz diferença a forma como você se envolve com essas pessoas, como você faz um trabalho com seus alunos. E pode vir me falar que não tem problema que hoje só importam os cursos auto-avaliativos, auto-instrucionais, porque se quer ganhar em quantidade. Pois eu vou te falar que no final o que garante mesmo que você dê continuidade aos seus projetos, que os seus conteúdos sejam validados, é o fato de você estar ali. junto, que você possa fazer aulas ao vivo, que você possa trazer conteúdos diferenciados, que você possa atender as expectativas dessa pessoa. Seja bem-vindo, Lucas. E é isso que vai fazer a diferença na hora que você estiver fazendo a sua entrega. Não é só simplesmente você desenvolver o curso e colocar ele lá, mas estar verificando o que realmente importa para esse seu aluno. O que ele veio procurar? O que faz a diferença? E com as atividades, com a prática, porque o que importa é a prática. No ensino voltado, principalmente para o público adulto, ele tem uma necessidade de praticar, de colocar em ação. E é isso que vai fazer a diferença na hora de você estar implementando e colocando o curso realmente para valer no mercado. Bom, vocês têm alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta? É claro que existem alguns outros fatores que podem sim impactar na questão do desenvolvimento do curso. mas esses três que eu trouxe aqui são três que eu considero fundamentais e são três fatores que você tem a oportunidade de estar corrigindo, de estar melhorando, de estar trabalhando com ele. Certo? Bom, quem está assistindo agora no replay ou quem está assistindo depois que essa live acontecer pode colocar também ali a sua pergunta, o seu comentário, perguntar sobre estratégias, sobre o que que for que eu estou aqui para poder te responder e eu vou voltar para poder responder e colocar os comentários aí de vocês. E se você vai começar agora a desenvolver o seu curso online e você quer saber como que você aplica todas essas estratégias e faz acontecer o seu curso. Bom, clica lá no link do meu curso online 2.0 e dá uma olhada lá na página. Nós estamos agora encerrando essa semana o fechamento de mais uma turma trabalhando aí com uma promoção fantástica onde você tem oportunidade de levar três encontros de mentoria comigo. E qual que é a diferença que faz você ter ou não essa mentoria comigo? Bom, como eu trabalho com desenvolvimento de cursos à distância de 18 anos, certamente eu tenho muita coisa para poder trocar com você, para poder contribuir no seu projeto, para poder estar colaborando com o seu desenvolvimento e o desenvolvimento do seu curso. Perfeito? Bom, eu acho que hoje a gente vai ficando por aqui para que você possa anota aí não só esses erros que eu trouxe aqui, mas pensa nos outros que você acha que realmente podem atrapalhar o lançamento do seu curso. Perfeito? Então, olha, foi um prazer ter vocês todos aqui, deixem o seu comentário, faça a sua pergunta, eu quero saber com o que vocês estão lidando dentro do curso online que você está desenvolvendo. o que que você vê como dificuldade para poder colocar ele no ar? Porque essa dificuldade pode sim ser algo que vá acabar fazendo com que o seu curso não tenha um bom retorno. Perfeito? Então, vamos lá, comenta aqui e deixa a sua pergunta para a gente poder estar respondendo e sabendo onde está essa maior dificuldade. Tá jóia? Olha, quinta-feira tem mais, tá? Então, espera aí e vem com a gente. Quer aproveitar as últimas vagas do meu curso online 2.0? Já está terminando e logo, logo, a gente vai encerrar para poder começar a entregar as mentorias prometidas. Aliás, a primeira aula em grupo é agora no dia 9. Exatamente. dia 9 do 5 a gente vai fazer a primeira aula em grupo para poder estar discutindo, trocando ideias, trabalhando. Perfeito? E lá na página do meu curso online ainda tem mais uma aula, um vídeo com uma aula ao vivo que eu dei e alguns comentários. Então, fica de olho que dá para você aproveitar muita coisa aí. Perfeito? A live vai ficar disponível sim, Vânia. Ela vai ficar disponível inclusive aqui na própria timeline do Face para que vocês possam estar desenvolvendo. essa dinâmica também vale para coaching? Vale. E vale no seguinte sentido, olha só, você pode falar comigo que o processo de coaching ele tem um programa já pré-definido em algumas etapas. Perfeito. Mas depois que passam essas etapas e dependendo do formato que você vai entregar o seu coaching, você precisa sim, trabalhar outros repertórios, verificar outras necessidades que o seu aluno ou que o seu coach está tendo na hora de estar desenvolvendo as tarefas, ele pode se descobrir com outras necessidades e aí você pode oferecer isso com outro tipo de serviço, com algum produto ou infoproduto para poder cobrir essa necessidade dele. Outra coisa que você tem que prestar atenção, ele também está numa jornada, porque mesmo que ele te consuma o programa, o seu programa de coach para poder auxiliá-lo, ele, se ele gostar bastante, ele vai querer voltar a comprar de você e ele pode estar em etapas diferentes do processo dele. Às vezes você pega um coach que já está em ponto de bala, pronto para você trabalhar com ele. Às vezes você vai pegar outros que ainda vão precisar de ter umas sessões adicionais até ele realmente entrar no processo. E aí você vai ter etapas diferentes para pessoas diferentes, então você tem que lidar e tomar cuidado com tudo isso. Independente do que você está desenvolvendo, você está trabalhando com pessoas e essas pessoas elas carecem de conhecimento e repertório de forma objetiva, porque assim, formação por informação tem aos montes na internet. A questão é você conseguir trazê-las de forma objetiva para dentro do tema que você está trabalhando e das possibilidades que esse tema oferece. Perfeito? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, nós estamos chegando aí a quase 40 minutos. Muito obrigada pela presença de todos e pode deixar as dúvidas aí no comentário que eu volto para responder uma a uma. tchau, gente, muito muito obrigada. Tchau,